Olá, minhas amigas e meus amigos, agora 11 horas e 50 minutos do dia 23 de novembro de 2020. Vou compartilhar com vocês agora uma informação absurda que eu recebi a respeito desse aqui, que se elegeu dizendo que esse é diferente. Realmente, é muito diferente dos demais. Primeiro, a informação que obtive é que ele não vai abrir mão do emprego que ele tem no Flamengo. Ele quer continuar sendo roupeiro celebridade. Mas como é que ele vai conciliar a vida dele, a rotina política dele aqui em Bom Jesus de Itabapuana com o emprego na Gávea ou no Ninho do Urubu? Porque ele está achando que o mandato do vereador se resume somente com aparecer às segundas e às quintas. Não. O vereador tem muitas atividades, tem audiências públicas, as reuniões das comissões, as reuniões com representantes do executivo, o atendimento ao público, as reuniões com associações de moradores de bairros e distritos e demais associações de classe, como dos ambulantes, como dos protetores dos animais. E como é que ele vai conciliar? Até mesmo para ver só nas sessões de segunda e quinta, que é quase impossível. Tem dia que o Flamengo joga na quinta. Aí, olha só que absurdo, ainda mais absurdo que eu recebi na mesma informação. É que já existe já uma articulação, partindo, inclusive, do vereador, da vereadora Lúcia Aramil e demais comparsas da quadrilha de Branca Mota, eles querem mudar o regimento da Câmara para alterar o dia da semana das sessões para facilitar a vida do roupeiro celebridade. Isso é um escárnio, é uma escolhambação. Esse pangaré aqui se elegeu para servir ao povo de Bom Jesus. E a decisão dele de se manter como funcionário do Flamengo é a demonstração cabal que ele quer se servir do povo de Bom Jesus. Porque, de fato, um vereador pode ter outro emprego. Mas aqui, em Bom Jesus, aqui, em Bom Jesus Estalapona, que ele tem que ter outro emprego. Em fim de semana algum, esse rapaz vai estar em Bom Jesus e o vereador tem que percorrer os distritos, as periferias nos fins de semana para encontrar com as pessoas que estão de folga. Não foi por falta de alerta. Que o voto tem consequência, não tem preço. E essa aqui é uma das consequências pesadas que vamos sofrer. Que fique alerta à sociedade organizada de Bom Jesus. Está se vislumbrando o governo mais esculhambado da história de Bom Jesus Itabapuana. É muita luta que tem pela frente. Tanto pela postura desses novos vereadores eleitos, cada um mais canalha que o outro, como a postura do prefeito eleito, que está se cercando dos bandidos da pior estirpe para definir os futuros do município. Que todos fiquem alerta. O futuro próximo daqui a alguns dias é extremamente sombrio para a sociedade bom Jesus Itabapuana. É isso aí, meus amigos. Voltei. Agora 11 horas e 16 minutos. Eu vou passar para vocês agora uma previsão. Mãe Gina esteve aqui na rua Gonçalves da Silva e passou para mim a previsão das eleições para presidente da Câmara de Vereadores que ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2021. E que Patrick Azevedo, que é o dono da prefeitura agora, o dono da bola, Serginho é a marionete dele, Patrick Azevedo dividiu o bolo da seguinte forma. A Secretaria de Saúde vai ser loteada para atender a voracidade de Léo Gás e de Crerinho da Solidariedade. O Crerinho não vai precisar mais de carregar paciente no carro dele. Ele vai ter todo o transporte da saúde que o Tatu renovou para ele continuar o seu trabalho clientelista. A Secretaria de Educação vai ser loteada entre o vereador miliciano de Carabuçu e o doutor Eduardo Paiva. A Secretaria de Esportes, vejam bem, segundo informações extraoficiais, a Coordenadoria de Esportes vai voltar a ser secretaria e vai ser entregue para o Clebinho Reis. Então está aí o placar do aparelhamento político. E segundo informações extraoficiais, José Luiz Rezende foi procurado e oferecer a ele a agricultura. Mas ele não deu uma resposta positiva. E ao que tudo indica, José Luiz Rezende vai acompanhar Samuel Júnior. E dentre toda essa patifaria articulada pelo Patrick, esse aqui de óculos aqui, esse ladrãozinho aqui que está do lado dele, o que já está acertado é que ele vai ganhar uma teta na câmara. É para não contaminar o Serginho assim tão assim diretamente, ele vai ganhar a teta na câmara. E outro detalhe também que precisa de ser avaliado é quem vai ser o jurídico. Quem será o jurídico do governo Serginho? como será, por exemplo, a mesa diretora de Luciara Mil, presidente. Imagina! Luciara Mil, presidente da câmara. E isso tudo, essa relação entranhada da quadrilha de Branca Mota com a patota do Serginho, isso eu já havia alertado. Eu já havia gravado um podcast anteriormente sobre o aparente acordo de cavalheiros entre o jurídico da campanha de Branca Mota e o jurídico da campanha de Paulo Sérgio Serginho. Ambos atacaram a candidatura do Tatu, mas ambos não se atacaram. Parecia que eles não eram adversários, parece que Paulo Sérgio Serginho e Branca Mota não eram adversários, eram cavalheiros amigos. Mesmo que Branca Mota tenha sabotado Paulo Sérgio Serginho em quatro eleições. Mas é só olhar o histórico do confronto judicial dessas eleições que Branca Mota atacou Roberto Salim, Paulo Sérgio Serginho atacou Roberto Salim, Roberto Salim atacou Branca Mota e Paulo Sérgio Serginho. Mas Branca Mota não atacou Serginho e Serginho não atacou Branca Mota. E o resultado que estamos vendo é isso aí. É o quadrilhão da Branca Mota virando o quadrilhão do Serginho. Serginho e Marionete do Patrick. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Aonde chegamos? Olá, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 23 de novembro às 10 horas e 13 minutos da manhã. Vamos falar agora sobre o que não está cheirando muito bem no reino da Dinamarca. Aquele reino limpinho, cheiroso, bonitinho. Mas tem algo que está bem fedido. Por exemplo, vocês já repararam que desde que ele se tornou candidato a prefeito no lugar do pai que venceu as eleições a gente não vê o Serginho posando foto junto com um grupo político que caminhou com ele e com o pai dele desde o início da eleição? Aqui, por exemplo, tem um nome que, ao meu ver, tem qualificação suficiente para ser o secretário de governo do governo do Serginho. O Jumbatã Rabelo é um quadro extremamente qualificado, foi candidato a vereador, vestiu a camisa, trabalhou arduamente, tem um turbilhão de propostas e projetos de inclusão sociocultural ou sócio esportivo. Ele é palestrante. Ele não é só um militar para você pegar. Ah, vai lá, pá. Na segurança cívica pública. Não. Bataã é um articulador político e tem personalidade forte para peitar a vereadora pilantra, que seria um dos papéis a ser exercido pelo secretário de governo. Mas eu não vejo. E temos outros nomes qualificados no grupo do Serginho, como o Acácio Teixeira, o Jocleine, o Pedro Renato, o doutor Ernesto Nogueira. tem uma turma boa com o Serginho, mas essa turma não aparece mais. Trabalhou duramente na campanha, essa turma sumiu das fotos do Serginho. O Serginho agora só aparece com as fotos em festejo com o pessoal da Branca Mota. A Branca Mota, que castigou o pai dele em quatro eleições. A turma da Branca Mota que é a referência. Por exemplo, na churrascada do vereador miliciano em Carabuçu, na hora que aparece a foto do Patife Azevedo, que é o bandido morto da quadrilha do Serginho, Serginho tem quadrilha já. Está formando. Está formando. Está o Geraldinho, um dos maiores ladrões públicos da história de Bom Jesus. Geraldinho. Capacho de Branca Mota. Ele era o ladrão de combustível e era o operador da Duíça, aquela empreiteira corrupta que pegava tudo quanto é obra da Branca Mota para roubar dinheiro. O dono da Duíça era irmão do Geraldinho. Vocês reparam que os nomes que aparecem nas rodas de conversa política é só nome que é do grupo da Branca Mota. Os nomes cotados para ser do governo. Não tem um do grupo político. Serginho está cotado para ser secretário. Não tem nenhum. Eu falei aqui cinco ou seis nomes assim, top de linha, sem contar o vício, Otávio. Que parece que já está sendo escanteado. Abre o olho, Otavinho. Então, o que houve com o Urubatão Rabelo? Que ele tirou todas as imagens das eleições. Pode ver, não tem mais nada relacionado a Serginho Serio. O Facebook do Orcasio Teixeira também não está muito animado. Olha aí. Está aqui. Fala mal e anda junto. Esse aqui está dizendo muito. Ele já está anunciando o seu projeto de xadrez dia 21 de novembro. Então, tem algo de muito podre no reino da Dinamarca. Muito podre. O festival de apunhalada, ou pelo menos a sensação de apunhalada, no seio do grupo que caminhou desde setembro com o Paulo Sérgio Cirilo, o sentimento é coletivo. Está todo mundo desnorteado. porque só está vendo os bandidos da Branca Mota protagonizarem as imagens do Serginho. Abre o olho, galera. Eu estou vendo que o troço está mais esculhambado do que neguinho. Imagina, hein? Batão, o que houve, Batão? Tirei a chave de lado, Batão? Brincadeira, hein?